Oi, gente! Seja bem-vindo ao meu canal, Roger Crochê. Desde já peço pra você deixar seu joinha, você que não é inscrito, já se inscreva. Ative o sininho para poder ficar por dentro da notificação do nosso canal e sejam todos bem-vindos. Também convido vocês a conhecer nossas redes sociais, que é TikTok, nosso grupo no Face, minha página, meu canal novo. Vou deixar os links tudo aqui embaixo na descrição, tá bom? É só você clicar nos links e você vai direto pra página. Hoje estamos vindo com a videoaula da tampa do vaso para iniciantes, gente. Lembrando, esse jogo de banheiro é três peças, tá? Tampa do vaso, tapete do pé do vaso e o tapete da pia. Só vai ser três peças, não tem caixa acoplada e não tem papel higiênico, beleza? Roger, onde que tá a videoaula do tapete e o tapete da pia? O link tá na descrição. Olha aqui embaixo o link na descrição do vídeo, que tá os links do tapete do pé da pia e o tapete do pé do vaso, tá bom? Ó, aqui eu fiz, usei o cru e o rosa, tá? Fiz do tamanho da tampa do meu vaso, mas na aula eu vou explicar pra você caso queira ele maior de comprimento ou largura também, correto? No decorrer da aula eu explico pra vocês. Aqui, ó, é a rede na parte de trás, ó. É bem fácil, rápido de fazer e mega econômico, gente. Fiz pra vocês iniciantes, tá bom? Então, vamos pra nossa lista de material e a medida tudo certinho. Então, bora lá, gente. Deixa eu medir aqui com vocês. A nossa tampa do vaso ficou, medindo de largura de uma ponta a outra, 45 centímetros. Comprimento ficou com, de uma ponta a outra, 49 centímetros, ó. Parte da frente, parte de trás. Quantos que eu gastei aqui pra montar? Bora lá. O rosa, que foi esse meio e duas carreiras, eu gastei 40 gramas. Pouca coisa. O cru, que é o que a gente gasta mais, eu gastei 181 gramas. Então, juntando os dois, vai dar aí, 221 gramas pra montar essa tampa aqui. Lembrando, presta atenção. A cor do rosa, no meu ponto, gastei 40 gramas. O cru, 181 gramas. Ao todo, 221 gramas. Correto? Qual foi o material que eu usei aqui? Usei aqui o rosa, que é o Olinda, da Teixo Piratininga, numeração 6, tá? E usei aqui o cru, que é o branquinho, que eu falo pra vocês que é bem clarinho, ó, o cru deles. É o sinhar, da Teixo Piratininga também, numeração 6, tá bom? E aí, aqui, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, o contato da Teixo, é o WhatsApp. Adiciona eles, fala a sua cidade, a sua região, que eles vão olhar lá no computador e vão dizer se já tem ou não na sua cidade. Caso não tenha, vou indicar o lugar mais próximo pra você comprar, tá bom? A agulha que eu vou usar vai ser a 3,5 e uma tesoura. Lembrando, Roger, eu quero maior. A tampa do meu vaso é maior, tanto mais larga como de comprimento. Na aula, eu explico. Na aula, eu fiz uma aula bem explicada, iniciante. Não tem erro, caso queira maior de comprimento e de largura. Ok? Roger, onde tá as outras duas videoaulas? Descrição do vídeo. Olha aqui na descrição, tá logo aqui embaixo, aqui, ó. Tá escrito seja membro, embaixo aqui do meu nome, tem meu rostinho, tem uma parte assim que tem vários... Já tem um textinho que eu escrevo. Aí tá, clica em ver mais, clica em ver mais. Vai abaixar assim, ó. É nessa parte que vai tá os links da videoaula. Tapete do pé do vaso e o tapete da pia. O tapete da pia tá amarelo com cru, tá? Não tá rosa. A cor dele lá tá amarelo e cru. Mas não tem erro. Clicou no link e você vai pra videoaula. Só vai ser três peças, Roger? Sim. Só vai ser três peças porque é o que eu vendo. Três peças. Beleza? Então, bora pro passo a passo. Então, bora lá, gente. Já deixou o joinha? Já se inscreveu? Já ativou o sininho? Vai ajudar muito aqui o nosso canal, tá bom? Então, bora lá. A cor vai tá mudando aí, gente. Porque eu tô aqui na janela e tá um sol absurdo. Os pássaros gravam junto comigo. Eu vou deixar aqui sobrando. Vou começar com rosa. Deixa aqui sobrando três dedos. Dou a laçada inicial, que é o ezinho, ó. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer vinte e duas correntes. Fiz aqui vinte e duas correntinhas. Você, aqui, ó. Puxa pra poder ficar tudo de um lado só. Pra ele não ficar assim, ó. Torto. Tá vendo? Então, você segura aqui e puxa até o final pra ele ficar tudo de um lado só. Agora, vem aqui, ó. Nessa primeira correntinha aqui, ó. Que a gente começou, ó. Eu vou entrar aqui, ó. E vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntes, que me serve como um ponto laço. Venho na correntinha à frente e subo um ponto. Laço a agulha, venho na correntinha à frente, um ponto. Laço a agulha, venho na correntinha à frente, um ponto. Então, trabalhei aqui quatro pontos altos. Uma, duas correntes. Vou pular um, dois. No terceiro ponto, eu subo um ponto alto. Próxima corrente, um ponto alto. Próxima corrente, um ponto alto. E na próxima correntinha, um ponto alto. Então, aqui, ó. Eu trabalhei um grupinho de quatro pontos. Um quadradinho, que eu pulei duas correntes. A gente fez duas correntinhas em cima e quatro pontos. Aí, fica aqui essa alça aqui, pra gente trabalhar os pontos depois. Agora, a gente vai fazer assim. Vai e volta, vai e volta. Eu vou subir aqui três correntes, que me serve como um ponto alto. Vira a minha peça. Faço mais duas. Ficou cinco correntes. Eu vou pular um, dois. No terceiro ponto, eu subo um ponto alto. Venho nesse quadradinho à frente. E aqui dentro, eu trabalho dois pontos altos. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Ficou um grupinho de quatro pontos altos. Uma, duas correntes. Laço. Pulo um, dois. Nesse último ponto alto, eu subo um ponto alto. Ficou aqui, ó. Dois quadradinhos. E quatro pontos no meio. Subo uma, duas, três correntes. Que me serve como um ponto. Viro, laço. Volto aqui dentro desse quadradinho. E trabalho dois pontos aqui dentro. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Uma, duas correntes. Pulo um, dois. No terceiro ponto, eu subo um ponto alto. Venho nesse quadradinho à frente. Trabalho dois pontos. Um e dois. A frente, vou contar de baixo pra cima. Uma, duas. Na terceira corrente, eu subo um ponto alto. Agora, ficou quatro pontos. Um quadradinho, quatro pontos. Vou subir. Uma, duas, três correntes. Que me serve como um ponto. Vira minha peça. Faço mais duas. Ficou cinco correntes. Pulo um, dois. No terceiro ponto, eu subo um ponto alto. No quadradinho à frente, coloco dois pontos aqui dentro. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Ficou um grupo de quatro pontos altos. Duas correntes. Pulo um, dois. Venho no último ponto, eu subo um ponto alto. Uma, duas, três correntes. Que me serve como um ponto. Vira minha peça. Venho no quadradinho à frente. E trabalho aqui dentro, dois pontos. Vira minha peça. Venho no ponto alto à frente, um ponto. Ficou um grupinho de quatro pontos altos. Duas correntes. Pulo um, dois. No terceiro ponto, eu subo um ponto alto. Aqui, ó. Na alcinha à frente, coloco dois pontos aqui dentro. Um e dois. Conto de baixo pra cima. Uma, duas. Na terceira corrente, eu subo um ponto alto. Então, ficou um grupinho de quatro pontos. Um quadradinho, quatro pontos. Correto? Essa aqui vai ser o começo, gente. A base. É aqui que você vê o tamanho que você quer de comprimento a sua capa. Tá? Da tampa do vaso. Tem tampa de vaso que ela é muito grande de comprimento e largura. Não é verdade? Tem umas que são menor de comprimento e mais fina. No comprimento, é aqui. Caso você queira ela maior no comprimento, você vai seguir essa sequência. Ó. A gente tá intercalando entre duas carreiras. Tá vendo, ó? Dois. Dois grupinhos de quatro pontos. Na outra, um grupinho. Na outra, dois grupinhos de quatro pontos. Na outra, um grupinho. Na outra, dois grupinhos de quatro pontos. Agora, na outra, seria um grupinho. Na outra, entendeu? E assim, você vai aumentando. Tá? Pra ela ficar maior no comprimento. Beleza? Não é a largura. Largura, ela redonda, né? Comprimento. O tamanho dela. E aí, sempre quando você for encerrar, você, assim como começou com dois grupinhos de quatro pontos em cada largura, lado, você termina com dois grupinhos de quatro pontos em cada lado, ó. Quatro ponto, quatro ponto. Beleza? A tampa do meu vaso aqui, eu medi. Essa base aqui vai ser perfeita. Ela vai ficar certinho em cima da tampa. Chegou aqui, agora eu vou fazer pra ter um alcinho igual essa desse lado aqui, ó. Então, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze corrente. Vira a minha peça, eu vou vir aqui, ó. Nesse primeiro ponto aqui desse canto, ó. Terceira correntinha, eu entro, puxo e prendo com um ponto baixíssimo. Eu faço uma corrente e agora eu vou cortar o meu fio. Hum. Tá vendo? Esse vai ser aqui... O nosso meio aqui da nossa peça. Roger, esses fios. Gente, eu vou vir no final que eu venho escondendo os fios. Que aí eu venho e mostro pra vocês como é que eu faço, tá bom? Agora eu vou vir com o cru. Então, bora lá, gente. Peguei aqui o cru, que é o sinhada, texto, numeração seis. Vou vir aqui, ó. Nesse primeiro ponto aqui, ó, desse canto. Nessa aqui, ó. Bem no... Aqui no cantinho dele aqui, ó. Eu entro aqui. Você pode prender aí com a laçada inicial. Você pode vir e dar um nozinho, mas você tem que prender ele aqui, ó. Pronto, prendi. Essa aqui já vai me servir como uma corrente. Duas, três. Ficou um ponto alto. Laço. Vou vir nesse quadradinho à frente. E aqui eu vou trabalhar um leque. Leque vai ser dois pontos. Duas correntes. Dois pontos. A frente tem um quadradinho. Eu entro aqui dentro dele e trabalho outro leque. Dois pontos. Duas correntes. Dois pontos. Não coloquei correntinha de espaço entre um leque e outro, tá? Não precisa. Porque o leque, ele puxa e ele abre, ó. Se eu coloco correntinha aqui, ele ondula. Laço a agulha. Tá vendo esse ponto alto aqui? Vou vir bem no cantinho dele aqui, no pezinho dele. E coloco um ponto alto também. Então, ó. Ficou um ponto aqui. Dois leques. Um ponto aqui. Aqui nessa minha alça frente, tá vendo? Aqui de correntinhas, eu laço. E vou trabalhar aqui vinte pontos altos. Um. Mas, Roger, cabe vinte pontos altos aqui, ó. Faça desde o começo aqui certinho. Um do lado do outro, ó. Tá vendo, ó? Um do lado do outro. Bem certinho. Com calma. Que vai caber aqui vinte pontos altos aqui. Trabalhei aqui vinte pontos altos, ó. Tá vendo? Coloquei um do lado do outro certinho. Cobre aqui os vinte pontos altos. Agora, laço. Venho aqui no pé desse primeiro ponto aqui e coloco um ponto alto. E agora, eu vou repetir, ó. O que eu faço de um lado aqui, você vai fazer do outro. O que eu fizer na parte oval, você faz no outro. Tá? Porque se eu fosse ir junto com vocês, a aula vai ficar muito grande. Então, segue aí esse lado igual esse. E essa parte igual essa. Chegou aqui pra fechar, volto com vocês. Trabalhei aqui, ó. Que eu fiz de um lado, eu fiz no outro. Que eu fiz na parte oval, eu fiz na outra. Agora, eu vou vir direto aqui, ó. Trabalhei os vinte pontos altos aqui. Vou vir direto aqui nesse primeiro ponto. Conto de baixo pra cima. Uma, duas. Na terceira corrente, eu entro. E prendo com um ponto baixíssimo. Assim, encerrando esta carreira. Mesmo se você tiver feito esse meio maior, é a sequência, tá? É a mesma coisa. Não muda em nada. Aqui na parte do lado e no outro, sempre vai ser leque sobre leque. Mas lembre que tem um ponto alto aqui e um aqui. Antes de nós ir pra parte oval de cada lado. Então, aqui eu subo. Uma, duas, três correntes. Que me serve como um ponto alto pra esse ponto aqui. Laço, venho no leque à frente. Leque sobre leque. Dois pontos, duas correntes, dois pontos. Venho pro próximo leque. Leque sobre leque. Dois pontos. Duas correntes, dois pontos. Vem aqui no ponto, primeiro ponto alto à frente e faço um ponto alto. Ó, sempre vai ser assim, tá? Ponto alto em cima de ponto alto. Que tem um do lado do outro e leque sobre leque. Bora dividir aqui agora esses 20 pontos altos à frente. Eu vou fazer duas correntes. Eu vou pular. Um, dois. No terceiro ponto, eu vou trabalhar dois pontos altos juntos. Eu vou fazer uma, duas correntes. Vou pular um, dois. No terceiro ponto, eu vou trabalhar dois pontos altos juntos. Eu vou fazer você, eu vou fazer com um, dois. No terceiro ponto, eu vou trabalhar dois pontos altos juntos. Duas correntes, eu vou pular um, dois. No terceiro ponto eu vou trabalhar dois pontos altos juntos Duas correntes eu vou pular Um, dois, no terceiro ponto eu vou trabalhar dois pontos altos juntos Eu vou fazer uma, duas correntes e vou pular um, dois No terceiro ponto eu vou trabalhar dois pontos altos juntos Duas correntes, pulo um, dois Vai me sobrar esse último ponto, eu coloco um ponto alto em cima dele Então, olha como é que eu dividi aqui os vinte pontos E ficou aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis grupinhos de dois pontos altos, tá? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis E os seis grupinhos tá separado por duas correntes Fiz o ponto alto aqui, que sempre vai ter um ponto alto aqui e um aqui Laço, venho no leque à frente, leque sobre leque Agora, o que eu fiz de um lado, faço no outro O que eu fiz aqui, faço aqui Chegou pra fechar, volto Ó, dei a volta, trabalhei aqui os seis grupinhos de dois pontos altos Chegou no final, fiz duas correntes Pulo esses dois pontos, venho nesse primeiro ponto Na terceira correntinha, contando de baixo pra cima Uma, duas, uma, duas Na terceira eu entro e prendo com um ponto baixíssimo Assim, encerrando esta carreira Subo aqui as três correntes que me servem como um ponto pra esse primeiro ponto Laço a agulha, venho no leque à frente, leque sobre leque Leque sobre leque, leque sobre leque, um ponto Trabalhei leque sobre leque, um ponto no começo e um no final Bora pra parte oval? Cada grupinho aqui, a cada carreira, a gente vai aumentar um ponto pra cada grupinho Agora, cada um tá com dois Agora, nessa próxima, cada um vai ficar com três Na próxima carreira, cada um com quatro Na próxima carreira, cada um com cinco, tá? Então, bora lá Eu faço as duas correntes de espaço Venho no primeiro ponto aqui, ó, desse primeiro grupinho No primeiro eu coloco um ponto E no segundo eu coloco dois pontos altos juntos Ficando três pontos altos Duas correntes, venho pro próximo No primeiro um ponto E no segundo, dois pontos altos juntos Ficando três pontos altos Duas correntes, venho pro próximo No primeiro um ponto E no segundo, dois pontos altos juntos Duas correntes, venho pro próximo Faço dessa forma nos seis grupinhos Trabalhei nos seis grupinhos Cada um ficou com três pontos Chegou no final, faço as minhas duas correntes Venho no ponto alto à frente E subo um ponto E aí, agora, repito, ó Leque sobre leque O que eu fiz aqui, faço no outro lado Chegou pra fechar a volta Ó, fiz aqui Os grupinhos, né Cada um ficou com três pontos Chegou no final, duas correntes Vou vir aqui, ó Nesse primeiro ponto Com de baixo pra cima Uma, duas Na terceira corrente Eu entro e prendo com um ponto Baixíssimo Assim, encerrando esta carreira Aqui o lado sempre vai ser a mesma coisa Três correntes que me servem como um ponto Pra esse primeiro ponto Laço a agulha E vou fazer leque sobre leque E um ponto alto Trabalhei leque sobre leque Um ponto no comecinho No final Bora pra parte oval Cada grupinho tá com três pontos Agora, cada um vai ficar com quatro Eu faço duas correntes Despaço Venho no primeiro ponto Um ponto No segundo, um ponto E no último Dois pontos altos juntos O aumento vai ser sempre no último ponto, tá? Duas correntes Venho pro próximo No primeiro, um ponto No segundo, um ponto E no último Dois pontos altos juntos Duas correntes Venho pro próximo E assim eu faço seis grupinhos Ó, trabalhei os grupinhos da parte oval Cada um ficou com quatro pontos Chegou no final Duas correntes Venho no ponto alto À frente Um ponto E agora repito Leque sobre leque, né? Lá Ponto alto E meus grupinhos aqui Faço igual esse Chegou pra fechar a volta Ó Dei a volta toda Chegou aqui no final Eu vou fazer minhas duas correntes Vou vir aqui nesse primeiro ponto Conto de baixo pra cima Uma, duas Na terceira corrente Eu entro E prendo com um ponto Baixíssimo Correto? Você vai seguir Eu vou explicar agora aqui E você vai seguir aí Tá? E aí quando tiver uma certa quantidade de carreira Eu volto com vocês A parte Presta bem atenção Iniciante A parte do lado É a mesma coisa Reparou? Leque sobre leque Sempre colocando um ponto Em cima do outro Ó Você vai manter Tá? Em todas as carreiras aqui Que a gente vai fazer Você vai manter esse aqui Leque sobre leque Um ponto aqui Um ponto aqui Na parte oval Pode ver A gente começou com um grupinho de dois Na outra carreira O grupinho ficou três Na outra carreira O grupinho ficou quatro Nessa próxima O grupinho vai ficar cinco pontos Na próxima seis Sempre você faz o aumento No último ponto Coloca um ponto alto Para cada um Quando chega no último Você coloca dois pontos altos juntos Assim ele ficou o aumento Correto? Ó Bora lá Vou subir aqui Três correntes Que me serve como um ponto Para esse primeiro ponto Laço a agulha Venho no leque A frente Leque sobre leque Laço venho no próximo leque Leque sobre leque A frente tem o ponto alto Não se esqueça Você coloca um ponto Em cima dele Ó Ó Você vai seguir aqui A parte do lado Parte oval Aquela sequência Duas correntes Sempre coloque Duas correntes De espaço Aí você vem No primeiro ponto Um ponto No segundo Um ponto No terceiro Um ponto E quando for o último Você coloca Dois pontos altos Juntos No último ponto Para ir de um para o outro Duas correntes Vem para o próximo Me faz E repito aqui Sempre o aumento Nas partes ovais Vai ser no último ponto Tá Tá vendo Agora que o grupinho Ficou com cinco Cada um vai ficar com cinco Na próxima carreira Cada um com seis Na próxima carreira Cada um com sete Correto Eu vou seguindo assim Essa sequência Dando a volta Chegou aqui Eu fecho Na terceira correntinha Com ponto baixíssimo Começo de novo E vou seguindo Até cada grupinho Tiver com oito pontos altos Beleza Cada grupinho Aqui da parte Eu vou voltar com cinco Agora Nessa carreira Que a gente tá fazendo Né Ó Três Cinco Vou fazer mais três carreiras E aí cada grupinho Vai ficar com oito Quando cada grupinho Tiver com oito pontos Eu volto com vocês É só seguir Essa repetição Que eu mostrei Pra vocês Ok? Eu já volto Voltei Ó Fiz aqui duas correntes Vou vir aqui Nesse primeiro ponto Conto de baixo Pra cima Uma, duas Na terceira corrente Eu entro E prendo com um ponto Baixíssimo Olha isso, gente Segui a sequência Que eu mostrei Pra vocês Parte do lado Mantive os leques Sobre leque O ponto alto Né? Um em cada lado Ó E na parte oval Eu fiz o aumento A cada carreira Um ponto Para cada grupinho Então ficou aqui Ao todo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Beleza Que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai trocar a cor Eu vou voltar com rosa Vou fazer uma carreira do rosa Uma carreira do cru E uma carreira do rosa A sequência vai ser a mesma Ainda em relação Aos aumentos Da parte oval E a parte do lado Leque sobre leque Só que vai mudar aqui É o que? Que a gente vai trocar as cores Então faço uma corrente Agora eu vou cortar o meu fio Pra poder voltar Com rosa Peguei aqui o rosa Que eu vou fazer, ó Vou vir aqui nesse ponto Venho aqui, ó Entro com a minha agulha Eu prendo aqui nesse ponto, tá? Você vai prender aí, ó Prendi Esse ponto aqui me serve Como uma corrente Duas, três Ficou um ponto alto Laço Venho no leque A frente Eita que o galo Tá cantando, gente É do vizinho, tá? O galo O galo é do vizinho Os cachorros Alguns é nosso Outros são do vizinho Os pássaros É nosso Que eles vivem aqui no meu Ó Então vocês já vão acostumando Vou fazer aqui leque sobre leque E o aumento Ó Leque sobre leque Eita galo Deixa eu terminar aqui a aula Homem Ó Quando eu for vir pra parte Eu ainda faço aumento, tá? Tem oito pontos, né? Eu vou fazer um ponto alto Para cada ponto de base E no último Dois pontos altos juntos Tá? Então agora Essa carreira vai ficar com nove E aí depois eu vou trocar a cor E vou voltar com o cru Vou fazer uma carreira do cru E aí o aumento Eu vou fazer de novo o aumento Então a próxima carreira com o cru Vai ficar com dez pontos Depois eu vou fazer mais uma carreira do rosa Vai ficar com onze pontos Correto? Ao todo aqui vai ficar com onze pontos Então aqui a gente só vai intercalar as cores, tá gente? Mas o aumento Presta atenção iniciante O aumento mantém A mesma coisa ainda A parte do lado Leque sobre leque Ponto alto e ponto alto E aí aqui os aumentos na parte ovais Você vai continuar o aumento Um ponto alto para cada um No final dois pontos Um ponto alto para cada um No final dois pontos E assim eu vou intercalar aqui as cores Deixa eu pegar aqui o que é o Ó Aí ele vai ficar assim, ó Tá vendo? Hum A gente tá nessa carreira aqui, ó Eu tô começando essa rosa Aí depois dessa rosa aqui Eu vou vir fazer uma cru Com a cor cru Depois da cru eu volto com rosa E aí eu vou ficar o todo com O grupinho Cada grupinho vai ficar com Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Beleza? Então, vou fazer aqui uma carreira do rosa agora Depois uma carreira do cru E uma carreira do rosa Aí eu volto com vocês Cada grupinho vai ficar com onze pontos Quando eu voltar com a última carreira do rosa Beleza? O aumento é a mesma coisa A mesma coisa na parte do lado Só que vamos mudar aqui É que a gente vai tá trocando as cores Ok? Já volto Voltei Fiz aqui as duas carreiras do rosa Seguindo a sequência que eu passei pra vocês, tá? Correto? Cada grupinho aqui da parte oval Tanto de um lado como do outro Ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos altos Beleza? Chegou aqui no final Eu vou fazer uma, duas correntes Vou vir aqui nesse primeiro ponto Conto de baixo pra cima Um, dois Na terceira corrente eu entro E prendo com um ponto baixíssimo Uma corrente E corto meu fio Ó Agora a gente vai vir com o cru de novo Peguei aqui o cru A gente vai fazer duas carreiras do cru Tá? Lembrando Roger, eu tô achando a minha tampa Pra minha tampa do vaso pequena Aqui, aumenta aqui, ó Lá no começo do vídeo Da videoaula eu expliquei Comprimento Pra você ver o comprimento da tampa do vaso Comprimento É esse Pedacinho aqui que você tem que aumentar Pra deixar ela maior Beleza? Pra tampa do meu vaso vai ficar perfeita Agora eu vou pegar aqui o cru Eu vou vir aqui, ó Nesse primeiro quadradinho aqui, ó Aí aqui tem um ponto leque, né? Vou vir aqui, ó Vou entrar aqui nesse quadradinho aqui E vou fazer um leque, ó Vou puxar meu fio E vou prender primeiro Prendi Já vou contar como uma correntinha Já seguro esse fio aqui E trabalho o leque em cima dele Duas, três Ficou um ponto alto Laço, volto Vou fazer um leque aqui Dois pontos Duas correntes Dois pontos Ó Fiz um leque aqui dentro Laço a agulha e venho direto lá no leque à frente Eu pulo o ponto Venho no leque à frente Trabalho leque sobre leque Dois Venho no leque à frente Leque sobre leque A frente tá o ponto alto Eu vou pular o ponto alto A gente não faz mais ponto alto Venho direto no primeiro quadradinho, ó Aqui, ó Entro e trabalho o leque Dois pontos Duas correntes Dois pontos A frente tá aqui meu grupo de Onze pontos Bora pra parte oval A gente vai dividir da seguinte forma Presta atenção Laço a agulha Eu pulo um, dois Pulo um, dois, três No quarto ponto Eu faço um leque Dois pontos Dois correntes Dois pontos Ficou um leque aqui, ó Eu laço a agulha Eu vou pular Um, dois, três No quarto ponto Eu trabalho outro leque Dois pontos Dois correntes Dois pontos Dois pontos Dois pontos Como é que fica dividido aqui Os onze pontos Logo à frente Tem três pontos Pulo esses três Um, dois, três Pulo esses três Vou vir nesse espaçozinho De duas correntes Entre um grupinho e outro Eu entro aqui, ó E trabalho o leque Dois pontos Dois correntes Dois pontos Dois pontos Dois pontos Dois pontos Dois pontos Eu pulo os três Primeiro No quarto ponto Eu trabalho o leque Seria dois pontos Dois correntes Dois pontos Dois pontos Laço Pulo um, dois, três No quarto ponto Eu trabalho o leque Dois pontos Dois correntes Dois pontos A frente fica só três pontos altos Eu pulo esses três pontos Laço a agulha E venho no quadradinho à frente Ó, espaçozinho de duas correntes E trabalho aqui Um leque Dois pontos Duas correntes Dois pontos Dessa forma aqui Eu vou fazer em todos os seis grupinhos Da parte oval Tá vendo como é que a gente dividiu os onze pontos? Aí eu faço em todos Tá? Quando chegar aqui, ó Na parte do lado É a mesma coisa que essa aqui, ó Ó, onde eu trabalhei um leque Aqui dentro do quadradinho, ó Depois eu trabalhei leque sobre leque Depois vim num quadradinho à frente Trabalhei um leque aqui E aí vou vir pra parte oval E vou trabalhar dividindo Igual eu fiz aqui, ó É só contar, ó Tá vendo, ó? Conta e faz igual Nesse outro lado aqui Esse lado aqui Você faz igual aqui Quando chegar aqui pra poder fechar Eu volto pra gente fechar juntos Tá bom? Chegou aqui eu volto com vocês Dei a volta toda Seguindo aqui fazendo os leques Né? Ó, dividir certinho Que eu fiz de um lado Eu fiz no outro Que eu fiz aqui Fiz lá Chegou aqui pra poder fechar Vamos embora fechar Vou vir aqui nesse primeiro ponto alto Terceira correntinha Eu entro e prendo com um ponto Baixíssimo Eu vou fazer a última carreira agora Você vai colocar em cima da tampa do seu vaso Presta atenção Pra tirar a base aí Se você ver que ele é mais gordinho Porque tem umas tampas de vaso Que eu já vi E já tive na minha casa também Que eu morei muito de aluguel Então eu já passei por um monte de tampa de vaso Então, gente Tem umas tampas que elas são gordonas Bem gordonas Larga Sabe? E tem umas que são fininhas E tem umas que são bem fininhas Vocês já viram? Então você vai colocar em cima aí Da sua tampa de vaso E aí você vai ver Já deu o tamanho certinho da tampa do vaso Não deu Você acha que precisa fazer muita mais coisa Porque, ó A próxima carreira vai ser a última carreira Aí depois a gente vem com A redinha atrás Tá? Se você sentir Que tá pequena ainda De largura Não é comprimento Largura É cruzando Tá? Você, ó Vai fazer assim Eu vou caminhar até chegar no meio desse leque à frente Então ponto alto à frente Eu faço um ponto baixíssimo Entro no meio do leque com um ponto baixíssimo Eu vou subir uma, duas, três correntes Me serve como um ponto Vou voltar E aí aqui Essa é a minha última carreira Tá? Eu vou fazer duas Dois pontos altos Um, dois, três correntes Volto nessas duas primeiras alcinhas Fecho o picô Eu laço Eu volto aqui dentro E fecho esse leque Então vai ficar leque com picô Essa última carreira Tá? Ó Leque sobre leque Picô Roger Eu acho que mais uma carreira Ficaria legal Antes de fazer essa última Então você vai fazer Mais uma carreira só de leque Leque sobre leque Então ao invés de você colocar aqui o picô Você tira, ó Presta atenção Fiz aqui dois pontos Duas correntes Dois pontos, ó Leque sobre leque Laço Venho no leque à frente Repito Leque sobre leque, ó Tá vendo? Um E assim eu dou uma volta todinha Fazendo leque sobre leque E aí eu venho com a última carreira Que seria Que seria essa daqui Que eu vou fazer aqui agora, ó Uma, duas, três correntes Volto nas duas primeiras alcinhas Picô Volto E termino de fechar esse leque, ó Laço Venho no leque à frente Eu vou fazer um leque Sobre leque Mas aí eu faço três correntes Uma, duas, três Fecho o picô Volto Leque sobre leque, ó Leque sobre leque Com picô Então Ele tá bem gordinho, gente, ó Tá vendo? Ele tá bem largo Então já deu o tamanho da minha tampa Aqui do vaso Se você sentir Você faz mais uma carreira de leque Antes de você ir pra essa última carreira Roger Eu acho que ele tá encabucando Então você vai Quando você sentir que ele tá encabucando Você coloca uma corrente de espaço Entre um leque e outro Entendeu? Hum Coloca uma corrente de espaço Começa o próximo leque Uma corrente de espaço Começa o próximo leque No meu ponto Não necessita Eu não preciso fazer as correntes de espaço, ó Porque o leque ele abre, né, gente? Ele acaba abrindo Então eu vou dar uma volta todinha aqui Fazendo o leque sobre leque Com picô na ponta Ó Vou fazer mais um Dois pontos Três corrente Volto nessas duas primeiras alcinhas, ó Pega a primeira Segunda Puxo Prendi um picô Laço Volto Leque sobre... Vou terminar aqui de fechar esse leque Com os dois pontos Ficando leque sobre leque Laço a agulha Venho no leque à frente Repito a mesma coisa Correto E assim eu vou dar a volta toda Essa é a última carreira Quando chegar nesse último leque Eu volto com vocês Ter a volta toda Fazendo aqui leque com picô na ponta Chegou aqui no final A gente vai fechar, ó Fiz aqui o último leque O picô Vou vir aqui agora nesse primeiro ponto Terceira correntinha, ó Eu entro e prendo com um ponto baixíssimo Uma corrente Vou cortar Bom, lembrando aqui No decorrer da aula Eu ensinei Passei dicas de como fazer ele maior no comprimento E caso queira ele fazer Se a sua tampa do vaso for muito gorda Larga Fazer ele maior de largura Tá? Correto? Não expliquei? Então, não ficou dúvida no decorrer da aula Vou virar aqui atrás E bora esconder agora esses fios Pra nós começar a nossa redinha Tá? Ó Eu sempre faço assim, ó Qual é a cor que tá aqui? Ó Esse aqui é o Cru, né? Esse, então Eu vou passar por dentro dos pontos brancos Aqui, esse outro é branco Eu vou passar por dentro dos pontos brancos Cadê o rosa? Aqui, ó O rosa tá desse lado O rosa Eu vou passar por dentro dos pontos rosas, ó Tá vendo? Não vou passar o rosa por dentro do branco Senão vai ficar visível Como que a gente faz aqui? Simples Vamos começar aqui, ó Esse aqui é o branco, ó Eu vou descer aqui, ó Tô na parte de trás da peça Deixa eu tirar aqui esse fio branco Tô aqui na parte de trás da peça Eu simplesmente vou vir aqui, ó E vou descer Pelo branco, ó Costurando aqui pelos pontos Até chegar lá embaixo Um Aqui Desci pelo ponto Chegou aqui embaixo Agora eu vou passar por dentro Dessas alcinhas aqui, ó Ó Desci pelo ponto Chegou aqui embaixo Passei por dentro das alcinhas Que sobra eu corto Aqui esse outro branco, ó Logo abaixo tá o rosa O que que eu faço? Eu vou vir subindo Aqui, ó Com um fio, ó Pelo branco Se você tiver agulha de tapeceiro Use Eu vou usar a minha agulha aqui Que a gente fez A peça Ó Subi até aqui em cima Agora eu vou puxar pra cá E agora eu vou descer por esse ponto branco aqui Desse outro lado, ó Venho costurando pela parte de trás Pegando as alcinhas do ponto, ó Até chegar aqui embaixo Ó Chegou aqui embaixo Passa por dentro dessas alcinhas Que ficam logo atrás dos pontos, ó Tá vendo? Ó O ponto tava aqui O branco Subi pelo ponto Passei por aqui dentro Desci pelo ponto E passei aqui por dentro das alcinhas, ó Tá vendo? Assim, gente Eu vou fazer com todos Todos os fios Tá? Desde o cru e o rosa E aí eu volto pra gente começar a fazer O nosso A nossa redinha Que é mega fácil também Voltei Parte da frente Parte de trás Esconde todos os fios Igual eu mostrei pra vocês Correto? Ó Saiba diferenciar aí A parte da frente Iniciante E a parte de trás A parte da frente Os pontos ficam bem mais Certinho Tá vendo? Um do lado do outro A parte de trás Ele já fica meio, ó Um do lado Tá vendo? Parte da frente Parte de trás Viro pra parte de trás Que a gente vai trabalhar A nossa rede agora A gente vai fazer uma rede Que é bem fácil Tem... Eu conheço três formas De fazer rede Mas existe até mais Um monte de forma De fazer a redinha atrás Só que eu vou fazer uma Que eu aprendi Lá no começo E eu trago até hoje Que é bem fácil Você precisa marcar Aonde você começa a rede E aonde você termina Do outro lado Vou tirar como base Lembra aqui Dos dois leques Na parte do lado A parte do lado Vou tirar como base Essa lá daqui, ó Esse leque aqui Se você tiver um marcador Marque Se não tiver Corte um fio Ó De uma cor assim Forte Peraí Ó Vem aqui e marca, ó Esse leque aqui Que eu vou tirar como base Eu vou trabalhar aqui Tem duas carreiras do branco Vai ser nesse Primeira carreira aqui, ó Ó Então aqui eu vou Pegar meu fio Com cor forte Que eu vou saber Onde eu vou encerrar, ó Pronto Tá marcado Vou começar desse lado aqui, ó Nesse leque aqui, ó Na mesma direção, ó Mesma direção Pego meu cru Que eu vou fazer com o cru Vou vir aqui, ó Tem duas carreiras de leque Com o cru Vou vir nesse daqui, ó Esse primeiro aqui, ó Esse último não Nesse primeiro Eu vou trabalhar por dentro Desse leque, ó Entra aqui com a agulha E vai vir lá pra trás, ó Ó Entrei pelo branco Saiu pelo rosa Ó lá Vou prender aqui meu fio Prendi meu fio aqui Vou subir Vou subir Uma, duas, três Corrente Que me serve como um ponto alto Vou fazer Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete Oito, nove Corrente Vou laçar a minha agulha Lacei a minha agulha Eu vou trabalhar assim, gente Perdão, gente Os cachorros Vou prender os cachorros Gente, perdoa Então, bora lá Eu vou trabalhar assim, ó Vou pular um leque Trabalho no da frente Vou pular um leque Trabalho no da frente Vou pular um leque Trabalho no da frente, tá? Lembrando, gente Eu tô fazendo aqui Com nove correntinhas de espaço Mas se você sentir Que tá muito folgado Você diminui as correntinhas A tensão do seu ponto É diferente da minha Comecei com nove corrente Você pode começar com oito Como que você vai saber? Simples Você vai seguir Vai começar Fez o ponto alto As nove correntes Laça a tua agulha Vou pular um leque Vou vir no leque da frente Ó, entro aqui, ó Por dentro do leque Aqui, ó Vai lá pra trás A agulha Puxo Puxo o meu fio Vou subir um ponto alto Ó, ficou alcinha aqui, ó Ponto Nove corrente Ponto Se você sentir Que tá muito folgado Essa alça, ó Você diminui a correntinha Em vez de nove Coloca oito Entendeu? Aí vou fazer aqui Nove correntes Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Fiz aqui as nove correntes Vou laçar Pulei um leque Venho no leque à frente Eu entro aqui por dentro dele, ó E vou sair aqui Onde eu trabalhei o leque, ó Que é aqui, ó Na carreira do rosa Tá vendo, ó Ó Saí aqui por dentro Puxo o fio Subo um ponto alto Nove corrente Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Laço a agulha Pulo um leque Venho no leque da frente Repito Entro aqui por dentro dele, ó Do branco Vou sair lá por onde eu fiz aqui esse leque, ó Que é lá no rosa, ó Puxo Subo o ponto alto Com nove correntinhas Pra mim tá ficando ótimo, ó Não tá ficando nem muito folgado E nem muito puxando Tá vendo? Nove corrente Então aqui você vai escolher Você vai fazer com nove, com oito Roger, pode fazer mais corrente? Pode Pode fazer com dez Tá? E vou seguindo agora Nove corrente Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Laço Pulo um leque Venho no leque à frente Entro aqui por dentro dele, ó E subo um ponto alto Tem que pegar a mesma carreira, hein Presta atenção pra pegar a mesma carreira Não pegar a da frente Nove corrente Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Laço Pulo um leque Venho no da frente Pulei esse Vou vir aqui no da frente Entro aqui pela frente dele A agulha vai lá pra trás Vai sair lá embaixo, ó Puxo Subo um ponto alto E agora eu vou seguindo Fazendo as alcinhas de nove corrente Até chegar aqui onde eu marquei, ó Lembra? Mesma direção, ó E aí vou pulando um leque Trabalhando um ponto Pulando um leque Trabalhando um ponto E fazendo nove corrente Ó, vim seguindo Fazendo as alcinhas de nove corrente Chegou aqui Vou pular esse leque Vou vir no da frente Aonde eu marquei Lembra? Então, deu certinho A contagem Pulando um leque Mesmo se você tiver feito Maior a sua capa Se você seguir a contagem Vai bater Tá? Espere que eu Eu coloquei tão firme aqui, gente Que eu não tô conseguindo tirar Vou cortar Pronto Tirei Pulo um leque Venho no da frente Ó Pego por dentro Puxo Subo o ponto alto Subi o ponto alto Na mesma direção Tá vendo? Mesma direção Agora vai ser assim A gente volta Vai e volta Vai e volta E sempre diminuindo Um ponto pra cada alcinha Se é nove Agora na próxima vai ficar oito Na próxima sete Na próxima seis Entendeu? Chegou aqui Toda vez que chegar no final da carreira Você vai subir três correntes Que vai ser teu ponto alto de base Tá vendo? E aí você vai fazer Vai virar a sua peça Fiz o ponto alto Eu viro Que agora eu vou voltar Vou fazer Oito correntes Agora Uma Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Laço Venho lá no ponto alto A frente Que eu fiz E subo um ponto Oito corrente Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Laço Venho lá no ponto alto A frente E subo um ponto alto E agora eu vou seguindo Fazendo alcinhas de oito corrente No ponto alto a frente Um ponto Oito corrente No ponto alto a frente Um ponto Até chegar aqui No último Ó Voltei Fazendo as alcinhas de oito Correntinha E ponto alto Chegou aqui no final Laço Conto de baixo pra cima Uma Duas Na terceira correntinha Ó Eu vou subir o meu ponto alto Subo três corrente Uma Duas Três Sempre vou subir três corrente Quando chegar no final Pra poder virar a minha peça Ó Virei a peça A carreira anterior A primeira foi nove E essa foi oito Agora vai ser sete corrente Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Laço Venho lá no ponto alto A frente Um ponto Sete Corrente Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Venho lá no ponto alto A frente Um ponto Ó Tá vendo? E agora eu sigo Vou voltar Fazendo as alcinhas De sete correntes Chegou aqui no final Fiz o ponto alto Subo três correntes Viro a peça E volto Só que aí eu vou voltar Com alcinhas de seis correntes Chegou aqui no final Faço ponto alto Subo três correntinhas Três correntinhas Perdão E volto Fazendo alcinha de cinco correntes E assim eu vou E volto Vou E volto E nisso De eu ir e voltar Eu vou tirando Uma correntinha Pra cada alcinha Vocês estão vendo, né? Primeiro era nove Agora é oito Agora nessa que a gente Tá fazendo é sete Quando eu voltar Vai ser com seis Quando eu for Vai ser com cinco Quando eu voltar Vai ser com quatro Quando eu for Vai ser com três E nisso eu vou Seguindo até ficar Com um ponto alto E alcinha De uma correntinha Quando eu tiver Quando eu tiver Com um ponto alto Uma correntinha Um ponto alto Eu volto Ó Voltei Olha como é que fica a rede Gente Ina e voltando Ina e voltando Ina e voltando Diminuindo A cada ida e volta Uma correntinha Ele fica assim, ó Tá? Chegou aqui, ó A gente encerrou Com um ponto Uma corrente Um ponto Uma corrente Um ponto Uma corrente Um ponto Tá vendo? Agora a gente vai fazer aqui, ó Chegou aqui no final Vou fazer Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze, doze Treze, quatorze Quinze, dezesseis Dezessete, dezoito Dezenove, vinte Vinte e um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Você escolhe a quantidade Que você quer De correntinhas aí, tá? Por quê? É aqui que a gente vai Dar o laço Quando for Colocar na tampa A gente vem Dar a laçada Se o fio Tiver muito grande Pode cair dentro Do vaso Então, faça um tamanho Que pra você Você acha o suficiente Fiz aqui Vinte e cinco Corrente Pego aqui Meu fio Venho desse Outro lado Nesse primeiro Ponto aqui Na terceira corrente Eu entro Eu vou puxar O meu fio, ó Puxei meu fio Seguro o fio Pro lado aqui E vou prender Ai, não veio todo Primeiro ponto Terceira corrente Puxo o fio Pronto Agora pego aqui E prendo Correto? Vou fazer Vinte e cinco Corrente Desse lado aqui Também Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinto Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte Um Vinte Dois Vinte Três Vinte Quatro Vinte Cinco Se é maior É só fazer mais corrente Tá? Ó Fica uma alça Aqui E uma alça Aqui Esse fio Aqui, ó Que eu comecei Tá vendo, ó Desse lado aqui Eu vou descer ele aqui Por dentro Dos pontos Se você tiver Aquela cola de tecido Use Vende no armarinho Cola de tecido Você vai esconder Aqui, ó Passar por dentro De todas Eu acho que eu tenho Uma cola ali Só não sei se é de tecido Tô descendo aqui Pelo ponto Ó Tô descendo aqui Até sobrar um pedacinho Aí se tiver Aí se tiver a cola Você vem E dá um pinguinho Bem na ponta Desci aqui Isso tudo Tá vendo? Chegou aqui Se tu tiver a cola Tu corta Mas se tiver a cola Coloca o pinguinho Aqui na ponta Tá? Pra ele não Soltar Agora Tá pronta aqui A nossa capa Para a tampa do vaso Frente Atrás Ó Aí você coloca Na tampa do vaso E você aqui, ó Regula, ó Na hora lá De colocar na tampa Regula aqui, ó Tá vendo? Mais apertada Fica mais apertado Vou dar um nozinho Ó Está pronta A nossa tampa do vaso Viram como é que é fácil fazer? Não tem segredo? Rápido Fácil Mega econômico Eu vou colocar no vaso E mostro pra vocês Ela pronta Igual eu mostrei no começo Ó, gente Coloquei aqui na tampa do vaso Esse é o resultado Tá vendo? Fiz na medida Da tampa do meu, ó Deu certinho, ó Fiz do tamanho Da tampa do meu vaso Mas lembrando Eu falei pra vocês Expliquei, né? Caso queira ele maior De comprimento Esse é o resultado, ó A rede dele, ó Correto Lembrando O tapete Tem videoaula Do tapete Do pé do vaso Da tampa E o tapete da pia Roger Onde que tá As outras aulas? Na descrição Do vídeo Olha aqui na descrição Pra você montar O seu jogo em três peças Tá bom? Essa foi nossa videoaula de hoje Deixa o joinha Você que não deixou Compartilha Se inscreva Comenta bastante Aqui embaixo Um grande beijo E até o nosso próximo passo a passo E até o nosso próximo passo a passo